Eu tô recebendo muito essa pergunta, então eu resolvi vir aqui explicar. Na verdade, eu acho que a maior mudança mesmo vai ser quando eu fizer 180 dias, que são seis meses pós-transplante, né? Que vai ser final de setembro. Mas os 100 primeiros dias são um marco no tratamento pós-transplante, e meus médicos explicam que é porque os primeiros 100 dias são os de maior risco de infecções, maior risco em geral, né? Então, são dias que, graças a Deus, quando você passa, dá um certo alívio, não, certo não, dá um mega alívio. E eu comecei a tomar as primeiras vacinas, mas com seis meses eu vou tomar a maior parte delas, então vai ser mais legal ainda. Eles falam que eles não vão chegar pra mim e me dar um papel e falar assim, pronto, você tá de alta, e agora você pode fazer tudo o que você quiser, sem máscara, etc. Que eu vou ter que ir sentindo, né, com mais e mais confiança ao longo do processo pra eu ir fazendo mais coisas, sabe? Mas uma coisa que muda muito pra mim, que eu acho que faz uma grande diferença pra mim, nesses primeiros 100 dias, é que ele vai começar a tirar alguns remédios. Eu tomo muitos remédios por dia, né? Eu comecei tomando mais de 40 remédios por dia, agora já tô tomando um pouco menos, mas eu acho que nessa consulta que eu tenho quinta-feira com o meu médico, ele vai me liberar de mais alguns remédios. Hoje mesmo a médica da equipe dele já me liberou de um também. Então isso já vai fazendo bastante diferença pra mim. Quando eu fiz a endoscopia, eu vi que eu tava com umas, tipo, gastrite, assim, meu estômago tá todo, né, irritado de tanto remédio que toma. Então isso faz uma grande diferença. Meus médicos também já começaram a me liberar, né, a fazer mais coisas ao ar livre. Aí, por exemplo, em alguns lugares que sejam mais abertos, sempre, obviamente, de máscara, sempre cuidando. que nem a gente foi na exposição, mas a gente foi os primeiros a chegar, então não tinha ninguém, praticamente. Então eu posso fazer algumas coisas, eu vou criando essa confiança e eles também vão me dando mais liberações, sabe? Então eu vou ficar aqui. Obrigado.